Alvorecer Quem dera voltar, começar a crescer A no início voou como um raio que passa Deixando luz e fumaça De quem é feliz sem saber O tempo se cumpriu Nas linhas da tua mão Até quando Deus quiser Saudade no coração O tempo se cumpriu Nas linhas da tua mão Até quando Deus quiser Saudade no coração Hoje a saudade invade os olhos da gente E o corpo todo recente É como pisar sem ter chão Uma nascente Lava o olhar Saudade quem fica Dói feito tiro no peito De jeito sangra o coração O tempo se cumpriu O tempo se cumpriu Nas linhas da tua mão Até quando Deus quiser Saudade no coração O tempo se cumpriu O tempo se cumpriu Está na tua partidão Perná